Parabéns, lindo, 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 parabéns mais a todos, é isso na fé, é isso Eu vou deixar no final, porque eu vou pedir o patrão de parabéns, perfeito, perfeito Vamos então, a oitava peça da noite, Top Gun, Aves Indomáveis Temas do filme Ação, lançado em 1986, dirigido por Tony Scott, estrelado por Tom Brazier E conta a história dos pilotos Top Gun, da Marinha Americana Incluída está a marcante música Take My Breakaway, cantada pela banda Berlin Vencedor do Oscar de Melhor Canção Original de 1987 Música de autoria de Kenny Loggins e Chip Trick, arranjo Robert Smith Portanto, vamos a mais uma peça, a oitava peça da noite Top Gun, Aves Indomáveis, Sociedade Musical Euterpe Magdalene E os aplausos de vocês Aplausos 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 Amém. 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 Parabéns, João Antônio, pelos 19 anos de vida, hein? Meu botafoguense preferido. Amém. Top Gun, ases indomáveis. Amém. Nós vamos agora para a penúltima peça da noite. O Rei Leão, seleção da Broadway. Trilha Sonora, original do filme de animação, lançado em 15 de junho de 1994. Foi aclamado pela atriz e público que elogiu o filme pela sua música, enredo e animação. Ganhando, dentre os vários prêmios, o Oscar do Melhor Trilha Sonora, original composta por Hans Zimmer. E melhor canção original por Can You Feel The Love Tonight, de Elton John e Tim Rice. Arranjo, Jane Boku. Sociedade Musical, Euterpe Madaleneu-se. Seleção da Broadway, o Rei Leão e os aplausos de vocês. Aplausos. 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 Concerto musical da Sociedade Musical Terp Madarinense Que comemora 120 anos de fundação Neste sábado 24 de junho de 2017 Na Praça da Matriz em Santa Maria Madalena Neste sábado 24 de junho de 2017 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 Amém. 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 Olha, antes de...